Eita porra, carolha ou novinha, Brota aqui com os menor que atravessa Mais catuca, tuca, tuca, Tuca Pereraca Mais caduca, caduca, caduca Mais cachuta perereca Eita porra carolha novinha Pronta aqui com os menor te atravessa Eita porra carolha novinha Pronta aqui com os menor te atravessa Mais caduca, caduca, caduca Mais caduca perereca Vai comer essa putaria Sequência dos aí vem Vai comer essa putaria Sequência dos aí vem Vai cavou pra num garotão Vem cavou pra num pó também Vai com a boca no garotão Vem cá, vandeiro, pão também Passa com a balanjinha e a piranha gemina Passa com a balanjinha e a piranha gemina Deca, doca, doca, vem a mesa em frente Deca, doca, doca, vem a mesa em frente Eita porra, caralho, novinha Brota aqui com os menor te atravessa Eita porra, caralho, novinha Brota aqui com os menor te atravessa Mais catuca, tuca, tuca Mais catuca, perereca Mais catuca, tuca, tuca Mais catuca, perereca Eita porra, caralho, novinha Brota aqui com os menor te atravessa Eita porra, caralho, novinha Brota aqui com os menor te atravessa Mais catuca, tuca, tuca Mais catuca, perereca Mais catuca, tuca, tuca Mais catuca, perereca Vai com essa putaria, sequência do vai e vem Vai com essa putaria, sequência do vai e vem Vai com a boca no garotão Vem cá, vandeiro, pão também Vai com a boca no garotão Vem cá, vandeiro, pão também Barra com balanjane e a piranha gemena Deca cu caca, a cu caca, vem a meu fim feitinho Deca cu caca, a cu caca, vem a meu fim feitinho Deca cu caca, a cu caca, vem a meu fim feitinho